Primeiro painel do dia. Primeiro de fevereiro, não é? Delícia. Quem conhece alguma comunidade de startup? O Matt. Matt conhece alguma comunidade de startup? Não? Pois veio ao lugar certo, já estão chegando os doutores, os médicos e as enfermeiras para tirar o raio-x das comunidades de startups no Brasil. Eu vou chamar direto os dois moderadores do painel, porque eu só estou aqui, não sei, para chamar eles, não é? Então é um prazer chamar o Gabriel Junqueira e o Márcio Brito. Gabriel Junqueira foi ótimo. O Guilherme Junqueira pode ser também, não é? Vem representando seu irmão gêmeo. Gabriel Brito. Desculpa, Guilherme Junqueira, que é diretor executivo da Associação Brasileira de Startups. Márcio Brito, que no Sebrae Nacional representa todos os projetos de startups. E também vão participar aqui, Gabriel Benarroos, por favor, Elton Miranda, Roberto Braga, Ludmila Veloso, André Monteiro, Cabe mais a gente ir? Jorge e Mike. Acho que é isso. Senta aqui, Diego. Sério? Senta aqui. Deixa eu pegar o paraquedas aqui. Tira o... Põe o paraquedas aqui atrás. Ah, não, esse aqui... Um lugarzinho para você. É que eu estou assando um bolo, aí tem que saber a hora que ficar pronto. Muito bom. Bom, obrigado, Diego, né? Queria agradecer. Queria agradecer também a todos vocês por terem topado o convite. A ideia aqui é a gente fazer um bate-papo a respeito de como andam as regiões do Brasil em relação às comunidades startups. E aí eu acho que o Márcio pode falar quem que está representando cada uma aí, cada uma das regiões. Bom dia, bom dia, pessoal. E agradeço a presença de todo mundo aqui. Acho que é muito importante ouvir como é que está acontecendo os estados e entender a realidade de cada um, entender as demandas de cada um. A gente escuta muito pela internet o que está acontecendo, mas é bom a gente reunir todo mundo no espaço para começar efetivamente a falar. Bom, a gente tem bastante gente aqui no painel. Acho que para dar uma dinâmica legal agora no painel, eu vou passar o microfone para cada um se apresentar rapidamente. Começando pelo lado daqui. O lado que tem microfone. Vamos começar com as moças primeiro, depois a gente vai pegando uma ordem. Ah, já tem lá o microfone. É, tipo um beat. Bom dia, eu estou aqui representando o Nordeste. Seu nome? Ludmila Veloso. E, bem, é isso para ser rapidinho, porque também, né, passa rapidinho. Vai, pode falar. Então, eu faço parte de um projeto lá no Nordeste que a gente tenta integrar os nove estados. Tem até um pessoal aqui, tem Alagoas, Pernambuco, Piauí. Daqui a pouco deve estar aparecendo outras pessoas. E, basicamente, o que a gente chegou à conclusão é que, como a gente está numa região que se parece muito em termos de cultura, economia, dadas, claro, suas diferenças, a gente consegue trocar experiências dos estados mais experientes para os estados que estão começando. Então, é basicamente o que tem sido feito com um grupo de mais ou menos 35 pessoas que conversa e troca ideias. E é isso aí. André. Eu sou o André Monteiros, CEO da Brasil Innovators. A gente trabalha com ecossistema para startups, principalmente de tecnologia, aqui em São Paulo, fazendo uma ponte com o Vale do Silício. A gente vai estar expandindo, principalmente, começou a desenvolver bastante coisa no Rio de Janeiro e vários outros estados agora, mas a comunidade começou a crescer fortemente aqui em São Paulo nos últimos quatro anos. Então, a gente está aqui representando o Sudeste, basicamente. Meu nome é Gabriel, eu sou um dos criadores da ingresse.com e eu estou aqui representando o Norte. Eu sou de Manaus, então, direto aí da selva para Campus Party. O que você está achando da cidade grande? Da tecnologia. Eu sou o Diego Remos, sou editor-chefe do Startup.com.br e não represento nada. Olá, meu nome é Elton. Eu sou sócio de uma startup chamada Texto e fundei em Florianópolis uma incubadora chamada UAP. E vim aqui para passar um pouco do que está acontecendo em Santa Catarina, na região sul como um todo. E também acho que posso falar um pouquinho sobre São Pedro Valley, que agora, recentemente, eu estou com metade mineiro e metade manezinho da ilha. Olá, pessoal, meu nome é Roberto Braga. Eu sou lá de Brasília, eu sou um dos fundadores da IP. A gente é uma empresa que faz produtos na área de segurança de redes. E me envolvi bastante com o ecossistema de startups lá no Distrito Federal, no Centro-Oeste como um todo, até Brasil, porque acabei que eu participei de vários Startup Weekends pelo Brasil. E aí vai ser um prazer conversar com essa galera aqui sobre nossos ecossistemas aí e a cena brasileira de startups. Legal. Bom, bacana. Eu acho que era a dinâmica que a gente mudou. Ano passado a gente abriu uma oportunidade, eu, inclusive, participei representando o meu estado, Mato Cruz do Sul. E foi uma dinâmica bem de... Fazer um pitch mesmo de como estava a sua região, o que estava faltando. E aí foi uma dinâmica mais focada em estados, né? Esse ano a gente quis trazer um debate mais focado em regiões, para que, mesmo que algum desses empreendedores aqui estejam baseados em uma cidade, em um estado, eles possam dar um panorama geral de como está cada uma dessas regiões. Então, eu queria agora passar para o próximo passo, que era fazer uma pergunta bem mais específica em relação a como está a evolução do ecossistema do ano passado para cá, né? Que eu acho que daí a gente contextualiza e depois entra nos tópicos mais específicos em relação a alguns indicadores. E aí o Márcio pode ponderar alguma outra coisa. Mas eu queria ouvir de vocês, e aí fica aberto, não necessariamente precisa falar todos, mas o que vocês sentiram de diferença de 2013 para 2014? Qual foi a mudança em cada uma das regiões de você? Melhorou, piorou? Houve briga ou não houve briga? Eu acho super interessante que a evolução não é só do ano passado para cá, mas também se sente uma evolução do ano para cá. Em 2008 nem se sabia o que era startup, depois a gente começou a ver que em cada região existe um conjunto crescente de empreendedores, desenvolvedores e até investidores nos lugares mais sortudos que sabem como é que funciona uma startup e que conseguem também chamar para essa conversa outros agentes que não são startups, mas eu acho, e aí é uma provocação para confirmar ou negar, se esses outros caras que não são startups, mas estão lá, colaboram com a comunidade sim ou não. A gente fez uma pesquisa pública pedindo uma pergunta bem aberta, quem mais contribuiu para o ecossistema de startups no ano que passou? E entre diversos empreendedores que foram os mais votados, foram 10, tinha vários de regiões bem diferentes, então dá para notar que o Brasil como um todo já consegue enxergar que é um fenômeno nacional e consegue reconhecer pessoas de vários estados, não tem muito essa coisa de só reconhecer quem é do Sudeste, e também muita gente votou em iniciativas, empresas, programas, coisas assim, e entre as cinco mais votadas, algumas são específicas de algumas regiões, como a região mineira, a região catarinense, foram duas assim que dá para dizer que são bem localizadas, outras foi uma comunidade localizada na internet, esse lugar maravilhoso, que eu acho que também é um sinal aí, então eu também queria jogar na conversa essa programação aí, essa provocação de quanto a comunidade é presencial lá com os atores locais, e quanto ela também é online. Começar pela região norte, Gabriel? Então, eu acho que todas as regiões do Brasil, talvez a região norte seja a que está menos conectada à inovação, e também o que está acontecendo no resto do país. A barreira física que a gente tem, de ter a floresta amazônica, basicamente, entre a gente e o resto do Brasil, cria uma barreira muito grande de comunicação. Por exemplo, Manaus, que é a maior cidade da região norte, e de longe concentra a maior parte da população do Amazonas, você só consegue chegar no resto do país de avião, não tem estrada, você tem que fazer balsa ou tem que pegar um avião. Então, a começar pela dificuldade logística e de deslocamento, a gente fica muito isolado. Por outro lado, na região norte, a gente tem a Zona Franca de Manaus, que é um polo que gera bastante inovação. Então, em termos de centros de formação de engenheiros, o Amazonas, na verdade, está muito bem servido. Tem muita gente extremamente competente e extremamente treinada, do ponto de vista técnico, no Amazonas. A equipe da Ingress, de engenheiros, é toda amazonense. E a gente faz questão de manter isso, porque para a gente funciona muito bem trazer engenheiros do Amazonas, que estão muito bem formados, para trabalhar em São Paulo, para trabalhar em outras regiões através da Ingress. Mas, apesar de ter uma comunidade forte, e aí eu estou meio completando o que o Diego falou, a contribuição aí vem tanto do fato de ter a Zona Franca, como das empresas maiores, a Nokia, a Fuji, etc., que estão formando esses engenheiros. Mas, apesar disso, não tem a cultura de startup. Então, isso, na verdade, acabou sendo muito bom para a Ingress. Porque a gente acabou sendo uma das poucas opções para um engenheiro brilhante, mas que não quer trabalhar em uma empresa tradicional. Então, foi ótimo para a gente. Porque os caras que viram, mesmo você não conhecendo muito bem o que é startup, você vê aquela ideia e você meio que se reconhece naquilo. Então, essa cultura não existe. Começou, digamos, ano passado. Esse ano, startup, acho que todo mundo sabe o que é. Mas, se você voltar dois anos atrás, as pessoas não vão saber o que é. Então, a situação, resumindo, a situação no Norte é, tem técnico, tem informação, tem um polo de industrial, mas a cultura startup é muito, muito, muito inicial ainda. E como funciona, aproveitando aqui, na verdade, acho que o Gui também teve a oportunidade de ir na região Norte, no ano passado eu via em todos os lugares aí, eu também tive o prazer de ir lá. E uma coisa que eu percebi lá, eu fui a Manaus e em Belém, é que as pessoas buscam um caso de sucesso para começar a se mobilizar. E tu era um dos nomes, tinha alguns outros nomes que pentavam e o que eu senti falta lá foi uma organização dos empreendedores. Na verdade, é um grupo específico. Acho que as pessoas começam a entender o que é startup, começam a saber o que é, começam a visualizar os exemplos da região Norte e eu queria entender como é que está essa formação e a participação de vocês. Vocês estão com o pé em São Paulo, estão com o pé lá no Norte, estão trazendo pessoas de Manaus para cá, que isso é legal para caramba. Mas como é que está esse movimento de formação de um grupo mesmo, de uma comunidade dos empreendedores lá? Sem contar, Márcio, sem contar que a programação de todo esse palco foi dividida por dias e foi crescendo a cada dia para contribuir com o empreendedor em todos os níveis. Desde o modelo do negócio, ontem financiamento, e hoje é o dia de inspiração. E a gente sabe que um dos fatores que influencia muito uma comunidade a crescer, a ter mais empreendedores, ter mais startups, é um case. Então, aproveitando a fala que ele disse, como que é esse cenário lá para inspirar novos empreendedores? Então, sobre comunidade, a gente tem agora, a partir do ano passado, a Conard começou a se organizar de uma maneira bem mais eficiente, grande parte em função do trabalho da Ananda, que ela tem feito, junto com até a prefeitura da cidade. O prefeito é um prefeito que está muito mais envolvido com o empreendedorismo do que os prefeitos passados estavam, então isso ajudou também. Mas, ainda assim, eu vejo que falta muito inovação. Ou seja, começa a se formar uma comunidade de empreendedores. E já havia uma comunidade de lojistas. Mas não tem uma comunidade do tipo, estamos falando só de inovadores, estamos falando só de web, estamos falando só... A coisa é bastante geral ainda. E é normal que seja assim, está começando. Conforme o negócio vai crescendo, ele vai se especializar. Mas hoje eu citaria a Conard. Hoje, os primeiros encontros começam a acontecer, os meetups, o Líder Norte começam a acontecer. Algumas escolas, como Marta Falcão, a própria UFAM, também começa a promover algumas coisas. O Digitalks foi até Manaus. Então, começam a ter alguns encontros. Mas hoje não tem uma comunidade que está voltada à early stage, que sabe o que é financiamento, que sabe o que é começar do zero. É muito difícil. Do ponto de vista de ser um case, a situação é interessantíssima em Manaus. Porque é meio engraçado você ser uma startup, mas que tem 80% de market share regional. É meio contraditório isso. É outra coisa que ajudou também. De um lado, é muito difícil de se locomover e de se reajustar a São Paulo. A gente perdeu uma quantidade de tempo e energia enorme com a mudança para São Paulo. Mas, por outro lado, Manaus foi um excelente laboratório para a gente. Até brinco com a BED, que a 500 foi um excelente laboratório e aceleradora. Mas o laboratório mesmo foi em Manaus. Porque a gente estava rodando em tempo real e é difícil... E é difícil emplacar um produto de tecnologia em uma cidade que não tem cultura de tecnologia. Então, até um pouco no sul, isso é verdade. Se você consegue vender um produto de tecnologia em Curitiba, Rio Grande do Sul, você provavelmente consegue vender em São Paulo. A mesma coisa se aplica a Manaus. Se roda em Manaus, provavelmente vai rodar em São Paulo. Legal. Até para dar uma dinâmica aqui para esse processo, a gente pegou a região norte, que como se diz, está em formação, está no processo de expansão. E a gente tem duas regiões aqui. A região sul, que teve um processo de crescimento grande no ano passado e de visibilidade, teve muita coisa acontecendo por lá. E a região sudeste. Eu queria pegar um pouco agora das duas regiões. Podemos começar com o André, aqui da região sudeste. A gente tem uma experiência muito rica aqui na região sudeste. Porque a história da Brasil Innoventas, ela começou com uma missão da minha sócia, a Bediang, que mora no Vale do Silício há mais de 10 anos. Ela começou com uma missão, que é o Tech Mission, levando alguns empreendedores para o vale. E na volta dessa missão, os empreendedores tiveram essa experiência toda de transformação lá, quiseram continuar trocando essa ideia toda. Enfim, a questão da cultura toda que eles viram lá. Principalmente da colaboração, de estarem em contato o tempo todo uns com os outros e tudo aquilo que eles viram de riqueza, darem continuidade nisso. E aí eles falaram, olha, eu não vou estar aqui o tempo todo. Vocês precisariam continuar com isso. E eles falaram, não, a gente continua. Então, surgiu o primeiro Meetup, isso há quase quatro anos, que é o BR New Tech. E ele veio crescendo e tomando forma. E a gente vê como isso é muito orgânico. O BR New Tech, que é feito hoje, aqui em São Paulo, ele não é e nem consegue ser o mesmo que ele foi há quatro anos. Ele é tão mais específico e tão mais temático, porque a comunidade vai ficando muito mais exigente, ela vai ficando muito mais segmentada. A exigência do público, a riqueza de informação que ele quer e que exige, esse público é muito mais exigente que qualquer outro. Então, hoje os temas são muito mais específicos. Antes era tudo muito mais motivacional, hoje não. Hoje a gente escolhe temas... Então, a gente vai trabalhar a questão de fundraising, a gente quer trabalhar a questão de como a gente vai fazer isso com anjos. Depois, como a gente vai fazer isso com captação de séries mais altas. Depois a gente vai trazer... Então, a gente vai trazer desde investidores internacionais, como os anjos aqui no Brasil. A gente vai fazer a linha de preparação de pitch. Então, a gente vai trazer o pessoal que já fez captação, quem está fazendo agora, quem está treinando. Então, em todos os estágios, das empresas que mais alavancaram, como é que a gente gera escala? E quais são os grandes diferenciais das empresas que, do zero, foram lá faturar seus 500 milhões? Como é que a gente faz isso? As grandes plataformas. Então, a exigência do público é muito maior. E a gente está vendo isso agora, quando a gente começa a ir para outras capitais, que a gente começa de novo da base, e aí o público começa a se segmentar novamente. Então, a comunidade em si, ela vai ditando o que você vai gerando de conteúdo. Isso é o mais rico para a gente. A gente vê que não é uma empresa, uma organização que dita o que a comunidade quer. É ela que é muito orgânica e ela vai ditando o que ela quer aprender, o que ela quer trocar. E a experiência mais rica que a gente tem dentro da Brasil Inovators é realmente a troca. Dentro das pesquisas que a gente coloca para o público, o reconhecimento que volta é que, acima de empreendedorismo, acima de inovação, o público reconhece a gente como networking. A pessoa vai lá e encontra seus co-founders, encontra pessoas para prover outros serviços, encontra investidores, encontra outras coisas. Enfim, a troca de informação e o network que ela faz lá é o mais rico para ela. Se o tema não é tão interessante para ela naquele momento, a experiência que ela vai lá trocar é o mais rico para ela naquele momento. Então, esse tipo de experiência para ela é o mais válido dentro do que a gente promove. Eu percebo muito uma diferença aqui em relação à comunidade não vive só de evento. E eventos são coisas pontuais que acontecem para que estimule ainda mais a comunidade se auto-organizar ou se desenvolver através de networking, através de uma oportunidade de conhecer o investidor e tudo mais. Só que, na sua opinião, os grandes polos, principalmente falando do eixo Rio-São Paulo, a gente vê uma diferença um pouco maior em Minas e Espírito Santo, falando de Sudeste, do que em Rio e em São Paulo, em relação a compartilhamento e, principalmente, dedicação ao ecossistema. Em Rio e São Paulo, a gente vê que quem está se dedicando ao ecossistema são organizações e não os próprios empreendedores fazendo para eles mesmos, trocando informações. Há muito ego ainda. A gente sabe que é difícil o cara, às vezes, ter a consciência de que... Ele sempre pensa que se ele estiver dedicando tempo, às vezes, para alguma outra coisa, ele podia estar dedicando para a empresa dele. Então, por que ele vai estar se encontrando, se reunindo, trocando informações? Como que você vê isso? Você acredita que São Paulo e Rio é mais difícil a comunidade se auto-gerir, se unir por conta própria e não através de organizações? Eu acho que é uma questão cultural do Brasil. A gente vê isso em todos os lugares. São dois grandes fatores. Um deles é o grande problema. É a questão da cultura de fracasso. A gente tem esse medo. Então, esse é um grande, grande problema para todo empreendedor. O fato de ter medo de roubar a ideia, medo de compartilhar, medo de fracassar, medo de dar um passo maior. Então, quando você está trabalhando com inovação, o primeiro fator é o que você está trabalhando com o que tem de mais arriscado no mercado. Então, a chance de fracasso é muito alta. Então, se você não partir desse pressuposto, o empreendedor acha que não. Ele é um super-herói e se ele não vai fracassar, ele parte desse pressuposto. Isso é muito grave. Porque a gente tem excelentes empreendedores, e aí, mesmo aqui no Brasil, que depois do primeiro tombo, acabam não voltando para o mercado. Ele vai e volta para trabalhar na grande empresa porque ele fica com vergonha, porque ele acha que ele fracassou e tal. E a gente tem N casos aqui, e em alguns ciclos de quebra desses ciclos aqui, ao longo, pelo menos, da última década no Brasil. Isso é um grande problema que a gente ainda tem. A gente bate bastante nisso, e acho que as organizações e governos e tudo mais têm esse trabalho de conscientização em cima disso. Esse é um dos principais pontos. E o outro é uma questão mesmo do efeito das pessoas quererem ter isso proprietário. Então, de não querer fazer essa troca e de não ter essa habilidade. O que acontece? Quando as organizações começam a promover isso, e as pessoas veem que elas estão ganhando muito mais do que... Quanto mais elas cedem, quanto mais elas distribuem, mais elas estão colhendo em troca, ela começa a ver que faz sentido. Então, é muito mais botar para experimentar e ver que funciona. Porque ninguém está acostumado com isso. A sociedade funciona de um jeito diferente. É uma questão cultural. Então... E não é só Rio e São Paulo. Eu acho que em todos os lugares. Em todos os lugares que a gente vai, a gente percebe isso. É uma questão brasileira mesmo. Mas você acha que, por exemplo, as regiões mais afastadas... Digo, fora do eixo, a fuga é justamente a União. A fuga, a grande arma é justamente a União para conseguir ser mais forte, conseguir ser vista. Porque os grandes centros talvez já proporcionam isso para você. Acesso ao mercado, networking e tudo mais. Com certeza. Eu acho que nos outros centros, os próprios empreendedores acabam tendo as suas próprias organizações. Acabam fundando as organizações. Então, a gente tem recebido uma série de contatos de empreendedores que estão buscando se organizar e partir para as próprias organizações, buscando esses acessos. Então, isso acaba acontecendo. Mas aqui também, né? Eu também sou um empreendedor que trabalha com isso hoje. Então, todo mundo que trabalha dentro do meio é um empreendedor. Então, eu acho que parte dos empreendedores, para ter a veracidade, para você ter o embasamento, eu acho que são os empreendedores que mobilizam isso e fazem a comunidade fluir. Acho que tem uma questão aí entre, não vou dizer a oferta e demanda, mas, por exemplo, como foi colocado, São Paulo, Rio, acho que talvez Minas, um pouquinho também, já começa a fazer parte de uma certa frequência, uma regularidade. A inovação já está tão dissolvida e ela já é tão transparente, quase que você já não enxerga mais essa coisa de estou num movimento de startups que acaba diluindo em contraponto, por exemplo, com Acre. Alguém já ouviu falar no Acre? Teve um evento lá em que foram quantas pessoas? 1.200 pessoas lá. Era uma oficina lá sobre startups, inovação, modelo de negócio. No Acre. No Acre. Por quê? Porque não tem todo dia, porque não tem todo mês, porque não tem todo ano. Então, quando tem, vai todo mundo. E isso é super notável. Agora, você vai dizer que no Acre mais pessoas se interessam do que em outras regiões? Não. É que aqui acaba tendo toda hora. E eu acho que essa questão de você fazer uma coisa grande e com impacto faz a diferença. Pensa, por exemplo, falar tanto de startups na Campus Party desse ano fez o quê? Fez com que, de vez, a mídia mais convencional, mais tradicional, também entendesse e também desse bola para startups de uma forma um pouquinho mais consistente. Talvez, talvez, e desse uma renovada na sua agendinha de contatos, por exemplo. Não sei. Por isso que é importante. Agora, ao longo do ano tem que continuar também. Então, acho que tem um pouco essa aí. Às vezes, não dá nem para enxergar tudo o que acontece, né? Elsa, para o Elton agora. Bom, falando um pouco da região sul, mais especificamente de Santa Catarina. Tem uma coisa que eu acho muito legal lá. É que, assim, a gente veio de uma cultura de hardware. Então, até tinha uma brincadeira dos anos 90 para 2000 e pouco, que era a Ilha do Silício, né? A gente vinha muito dessa cultura do hardware. Tinha o polo de Burmenau também, que é um polo muito forte. E foi se falar de startup só em 2011. Antes disso, ninguém... Tinha gente que tinha startup, como eu, mas não sabia que era startup, né? Então, foi se descobrir o termo, a metodologia, só em 2011. E de lá para cá, a gente teve um ganho muito legal. Nós temos muitas incubadoras na região. Temos iniciativas muito legais, como a própria Fundação CERT, que tem o Sapiens Park, tem a Celta, onde fica o prédio do Sebrae lá perto. De infraestrutura, eu acredito que a gente está muito legal. Muito legal. E uma coisa que eu acho que a gente tem que trabalhar agora, até que já foi dito aqui, são as pessoas. A gente criou um alicerce animal. Nós temos uma puta infraestrutura super legal. Tudo que o pessoal precisa tem. Tem coworking, tem mentor, tem gente, tem case. Nós temos a Kaordi, que tem uma RD Station, uma conta azul de Joinville. Tem muita gente legal na região. Só que, eu não sei se isso também, como o Diego falou, o próprio fato da gente ter toda essa infra, toda essa estrutura, fez a galera ficar meio... Cada um no seu, né? A galera mais individualista, tal. A galera vai se resolvendo. E muito do que a gente tem feito é para trabalhar isso. O próprio Startup SC, que surgiu. A gente tem um grande empreendedor dentro do Sebrae, que é o Alexandre, que é um cara super pioneiro. A gente teve a bênção de ter o cara lá, no momento certo, na hora certa. As coisas começaram a acontecer graças ao Startup SC. Tanto que abriu outras frentes no Brasil, depois desse programa que foi pioneiro lá, para trabalhar pessoas, para a gente poder expandir esse conceito de pessoas. Mas, uma coisa que eu achei muito legal, que desde dezembro eu estou metade em BH, metade em Florianópolis. Eu achava que a gente tinha uma comunidade até chegar em BH. A hora que eu cheguei em BH, eu percebi que, cara, os caras sabem o que eles estão fazendo. Então, existe muito, talvez até a estrutura em Floripa seja melhor do que a estrutura de Belo Horizonte, em termos de infra. Mas, as pessoas lá são fantásticas. O pessoal criou um cluster, vou chamar de um bairrismo saudável, que é muito legal, cara. O pessoal fez um troço que é muito bacana. Todo mundo consome produto de todo mundo, Bivid, Simpla, Hop Content. Então, a galera criou um cluster que é lindo. Ver a galera consumir os seus próprios produtos e dar feedback. Eu percebo um pouco isso, que falta um pouco dessa nossa cultura lá no sul, que o pessoal, não, pô, eu vi o cara crescendo, vou consumir lá do cara de São Paulo, vou consumir lá do cara que veio de fora, que o cara veio de fora. Então, eu acho que tem muito trabalho para a gente fazer nesse sentido, no sentido das pessoas. Um ponto muito interessante que o Diego falou aqui é o seguinte, a gente percebe que a comunidade, ela pode gerar demanda ou ter oferta pela demanda. Então, você acha que, por exemplo, iniciativas como essa do Sebrae SC, como de outras iniciativas relacionadas a startups, só surgiram porque já existiam startups, elas se juntaram e aí houve a demanda ou o inverso. Porque o que eu vejo, por exemplo, conversando com o gestor dessa área do Ceará, ele falou, não tem como eu, como o Sebrae, às vezes apoiar tanto, porque eu não sei quem eu posso atender, eu não tenho essa demanda. Mas eu sei que tem startups, mas elas não se juntam e não se mostram em relação a esse sentido. Como você vê isso? No nosso caso, veio de baixo para cima, total. São as pessoas que criaram os programas. Eu falo, mesmo no caso do Sebrae, foi a pessoa Alexandre. Se não tivesse sido naquele momento... Mas é porque ele já tinha startup ou porque ele iria fazer com que o programa criasse startup? Não, porque a gente viu que tinha algumas startups, tinham coisas acontecendo, mas estavam totalmente desanexadas. Não tinha uma coisa homogênea rolando. E sempre foi assim, ali em Floripa, sempre foi muito das pessoas. Não tinha espaço de coworking até 2011. Eu botei o primeiro espaço de coworking lá, depois surgiram mais vários espaços. Então, falta sempre alguém na vanguarda, alguém com a picada na mão, tirando o nato, porque aí a galera começa a ir atrás. Então, uma coisa muito legal que aconteceu também no Startup SC, que eu recomendo fortemente que toda a comunidade faça, é criar pequenos grupos de encontro com empresas com níveis similares. Então, por exemplo, a gente, além do Startup SC, tinha um negócio muito legal, não sei se foi parte do programa, se foi o Alexandre, não sei de onde é que surgiu aquela iniciativa, que foi juntar uma galera que já estava com bons problemas, como é que eu vou escalar, agora como é que eu contrato mais gente, e para onde é que eu vou agora, não sei se internacionalizo. Fase de tração. Fase de tração. E juntamos ali seis, sete empreendedores, como Conta Azul, a Redeca, a Ordic, para bater um papo e foi super produtivo. A galera tocava muita experiência. E aí a gente tinha um programa, que era o programa de base, e a galera, tinha o Mirim e o Sêner, a galera fazendo um trabalho muito legal. Então, acho que isso é uma coisa que é simples. Aperta um botão para não, não é um evento, não precisa de coffee break, não precisa de nada. Chama a galera para um encontro, para bater um papo e dali surge muita coisa. Porque para nós, principalmente, falta isso. Falta alguém que pegue pela mão, bote numa sala e diga, conversem. Legal. Gui, a gente recebeu a informação que já estamos... Vamos ouvir. Eu queria até fazer um ponto para Ludmilla, pegando o gancho dele. Se, na sua opinião, a região ou a cidade, por exemplo, influencia que quando os cases começam a surgir, eles precisam sair dos grandes centros, igual a Eventique, igual o Logovia, você acredita que há uma possibilidade de sim criar cases, mas depois não dá para segurá-los? É muito semelhante a talentos. Se você não cria ali uma sinergia onde ele possa se formar, ter uma boa formação acadêmica como é lá no Pernambuco, e ele ter uma oportunidade boa de trabalho, senão ele vai fugir, senão você vai perder esses engenheiros, vai perder esses programadores bons. Há esse mesmo contexto para as startups ou é possível criar e se manter lá? Eu acredito que é possível você criar e se manter lá desde que você esteja atendendo uma demanda vocacional do Estado. Então, você teria que, teoricamente, estar atendendo um arranjo produtivo local que tivesse uma demanda garantida. Como a gente está em uma leva de startups que trabalha muito mais software e muito mais uma outra questão de aplicações web, aplicativos, existe uma tendência de fuga por conta de que aqui em São Paulo e aqui nos grandes centros do Sudeste, essa é a demanda que precisa ser atendida. Mas eu acho que hoje a gente começou a conversar no Nordeste e eu acho que em outras regiões vocês já devem estar conversando também, partindo de alguns SEBRAIs, partindo de alguns empreendedores. Vou ter que discordar em relação ao Ceará, mas a gente conversa sobre isso depois. Mas, assim, eu acho que sim, eu acho que a gente consegue sobreviver, eu acho que a gente pode impactar, mas eu acho que a gente precisa focar na vocação dos nossos estados. E aí sim atenderíamos as demandas e teríamos possibilidade, mas obviamente nesse momento a demanda do que está sendo produzido está sendo demandado por São Paulo e pelos grandes centros. Falando de Brasília agora, eu acho que é um dos grandes exemplos e pode dar algumas dicas para a gente para partir para o encerramento em relação a melhores práticas, porque houve uma faísca, essa faísca tem o nome, a gente sabe, de um evento, de uma provocação com empreendedores para se formarem ali, mas houve também um engajamento muito forte da comunidade, uma união, justamente por estar também num centro um pouco mais afastado do eixo, digamos assim, apesar de ser a capital federal. Como está Brasília e como está Centro-Oeste nesse esquema? Legal, falando um pouco do ecossistema Centro-Oeste e ilustrando com os exemplos de Brasília, eu acho que é bem interessante a gente olhar para o caso específico do ecossistema de Brasília, porque ele deixa bem claro as fases da maturidade de um ecossistema de startup. Brasília começou nesse lance de startups relativamente cedo perante a outros estados do Brasil, talvez junto com Minas, junto com Pernambuco ali, já só atrás mesmo de Rio e São Paulo, e com empreendimentos brilhantes, empreendedores brilhantes, iniciativas muito boas aparecendo, e realmente, por exemplo, em 2012 a gente conseguiu fazer uma missão para o Vale do Silício, levando 15 empresas de Brasília para o Vale, várias empresas aceleradas, nas melhores aceleradoras, então, realmente a gente viu uma cena muito legal surgindo, Startup Weekend lá, realmente fez a comunidade se unir, se descobrir, e eu como trabalhei ativamente no Startup Weekend que aconteceram lá, realmente vi isso acontecer bem de perto. Agora, o engraçado é que o ano de 2013 marcou um segundo momento desse ecossistema de Startups de Brasília. Nesse segundo momento, a gente vê muitas Startups falhando, então, a gente vê já que, pô, tem que falir alguém, já que Startup falha tanto, as Startups tem que falir. Eu, por exemplo, descontinuei o negócio nesse ano, e vi muitos amigos também, com investimento acelerado, fechando portas, se rearranjando, sócios que se conheceram através do ecossistema, começando novos negócios, e a gente vê realmente que a gente está lá em Brasília numa segunda fase de um ecossistema que já sabe melhor lidar com esse buzz todo. Então, você vê, assim, que as pessoas já têm um pezinho atrás com muita falação na mídia de maneira errada, as pessoas já têm esse cacoete de, peraí, Startup também não é só sonho, porque eu sei que fulaninho quebrou, eu sei que ciclano está ralando com a Startup dele, e as pessoas começaram a trabalhar muito também off the record, né? O cara que você passa três meses sem ver, quando ele aparece, ele está com um produto novo, está com Startup novo, então a gente vê essa maturidade mesmo. Startups falhando, pessoas trabalhando duro, e as conexões que foram formadas nos eventos, nas viagens, em toda essa cadeia que levou a chegar até esse momento, conseguiu realmente fazer com que a gente tivesse agora uma rede de relacionamentos em que eu possa discutir, por exemplo, métricas para Startups com outras Startups, que eu possa discutir assuntos jurídicos com outras Startups, e a gente tem pequenos clusters de conhecimentos mais específicos, que foram realmente conseguir, conseguiu ser gerado através dessa maturidade do ecossistema. Então, ecossistema de Brasília e do Centro-Oeste como um todo, eu diria que ele já está começando a oscilar de novo, né? Se a gente teve um ápice há dois anos atrás, a gente está subindo o vale de novo e está realmente agora começando a ver que a maturidade está fazendo bem para esse ecossistema. Como é que está o tempo aí? Sabe como é que está o tempo? Não, acho que dá para fazer mais algum ponto. Ô, Junqueira, um negócio que eu queria falar também que foi algo que realmente eu me envolvi bastante, que foram os eventos Startup Weekend, né? Então, eu tive nove Startup Weekend em 2013, consegui ver vários ecossistemas do Oiapoque, o Chui aí, e realmente a gente vê que é bem claro que você vê vários momentos de ecossistema, e é bem legal você ver que segue um padrão também de ter uma pessoa que sempre mobiliza, de ter um clusterzinho que sempre aparece. Então, realmente a gente vê que, por exemplo, a gente vê agora no Rio de Janeiro o Startup Weekend na favela, no morro, né? O pessoal vai fazer um Startup Weekend no Morro da Provinência. Então, a gente vê que realmente os ecossistemas estão causando transformação nos contextos locais, estão fazendo realmente algo que a comunidade vê as startups acontecendo. Então, isso eu acho sensacional de tudo isso. acho que a grande lição que a gente tem que levar desse painel é que Startup é agente transformador nas comunidades que a gente está trabalhando. Você sabe, Braga, que a gente está começando a perceber no Nordeste que o grande lance é fazer um Startup Weekend. E as comunidades começam a perceber o Startup Weekend como um momento de se juntar. E a partir disso, a gente realmente consegue criar essa conexão, porque o Conecta é mais isso. Conecta começa quase sempre nos estados, nas capitais e nos interiores a gente já tem uma pessoa de Serra Talhada que, quer dizer, custódia, que é perto de Serra Talhada, que é do interior de Pernambuco e que está querendo fazer um Startup Weekend, que está movimentando. Então, assim, isso é um negócio muito interessante. Manaus vai ter também, né? Eu já ia falar, a gente precisa fazer um Startup Weekend de Manaus. Já está agendado, rapaz. Já está agendado. Qual dia? Eu acho que vai ser em abril. Em abril, excelente. Vai ser em abril e vai ter Belém também. Maravilha. Falando também do que você mencionou do Sul, uma das coisas que foi importante para a gente em termos de comunidade, aqui em São Paulo, quando me mudei para cá, um dos cinco escritórios que a gente teve ano passado foi uma casa na região da Faria Lima que eu apelidei de Startup Mansion e acabou ficando. nessa casa estavam outras empresas como a Pitsy, a Print, o Emprego Ligado e foi exatamente essa ideia de não foi 100% proposital mas o que acabou acontecendo foi que a gente reuniu empresas em estágios muito semelhantes. Todo mundo estava levantando, tinha acabado de levantar mais ou menos dois milhões de reais. Todo mundo tinha mais ou menos os mesmos investidores porque no Brasil tem sete caros, né? Então todo mundo tinha mais ou menos os mesmos sócios e era muito bacana poder conversar sobre isso. Claro, o espaço de coworking às vezes é uma bagunça total, né? Aquela coisa até um certo ponto depois de um certo ponto ele deixa de ser ideal para uma empresa mas poder conversar com alguém que também está financiando a empresa num ticket parecido com o seu não tem preço. E comentando o que você falou sobre os centros e manter o talento eu acho que enquanto não houver um ecossistema rico o suficiente a empresa vai sair ela vai sair porque a prioridade do negócio é desenvolver o negócio não desenvolver a região então se houver demanda e precisar atender a demanda onde tem demanda se houver demanda o suficiente eu não sei por exemplo eu não sei se tem gente o suficiente se tem demanda o suficiente na grande maioria dos estados para segurar uma empresa do nosso ponto de vista pelo menos o lógico e o que a gente o que foi muito bom para a gente foi realmente ter saído e ter vindo para o sudeste isso foi muito bom para a gente eu queria fazer uma pergunta para os que tem mais milhas nos cartões de milhagem aqui pelo Brasil que eu acho que é o Junqueiro ou o Márcio a pergunta que veio pelo Google via WhatsApp aqui que ecossistemas no Brasil fora do eixo que vocês estão vendo que estão começando a despontar que vocês nunca achariam que poderiam ter startups por lá João Kepler está aqui representando Sururu Valley Startup AL foi muito bacana que eu participei de um estudo realizado pelo SEBRAE em relação ao mapeamento de alguns indicadores para dizer qual estágio aquele ecossistema está aquele estado está mais avançado ou não então tinha desde estados que estavam com a nota 1 baseado em alguns indicadores a estados que estavam com a nota 5 e passou um mês depois um, dois meses depois da pesquisa a pesquisa teria que ser refeita porque os indicadores de Alagoas começaram a despontar no cenário nacional então foi muito gratificante saber que do Startup MS a gente conseguiu ajudar todo o grupinho que começou ali com duas, três startups se reuniram e daqui a pouco envolveu a iniciativa pública que eu acho que é uma das coisas que a gente tem que destacar eu como grande apreciador de ecossistema que vivi isso eu sempre levei uma missão uma lição muito grande que eu aprendi com o Silvio Meira lá no Porto Digital que era de que inovação só se constrói através de Triple Helix que é interagir entre universidade entre mercado e entre o governo então enquanto vocês estiverem indo nas universidades fazendo palestras sobre o que é startup aquele comecinho trazendo novas pessoas lá de qualquer um dos cursos que tem skill para trabalhar em uma startup envolvendo a prefeitura envolvendo o governo do seu estado o exemplo mais claro disso é o CID que teve uma cobertura gigantesca que é um dos melhores cases a ser copiado eu sempre digo que é melhor copiar o bom do que inventar o ruim então é muito difícil articular a gente sabe que cada região tem a sua particularidade mas a partir do momento que vão se criando novas iniciativas como essa acabam se replicando e daqui a pouco a gente tem indicadores para fechar um ano com um balanço muito mais positivo de entrada de novos empreendedores estágios diferentes de startups startups que estavam como zumbi ali e aí agora quebraram de fato e estão indo para novos negócios eu acho que isso que é relevante legal faço minhas as palavras do Gui botaria Paraná Rio Grande do Sul e falaria que tem muita gente no Brasil já se falando já falando em startups eu acho que isso é mais legal eu queria agradecer aqui antes de fechar aqui agradecer a presença de todo mundo é um painel de uma hora que a gente resolveu trazer cinco pessoas seis pessoas para falar então teve pouco tempo para todo mundo falar mas todos estão aqui na campus para interagir fique à vontade o pessoal está participando aqui do evento procurem-os aqui durante a campus e o recadinho final e aí eu acho que para fechar a gente já fechou depois o pessoal sai no grupo para a gente fazer não porque começou atrasado depois a gente vai um grupinho para lá para a gente fazer as perguntas quem quiser fazer perguntas é só colar na galera e para fechar e eu acho que concluir aqui o painel eu acho que e a gente sempre fala eu como representante do Sebrae sempre falei que a grande mudança e o grande protagonismo de tudo isso vem dos empreendedores então a dica independente de quem vai te ajudar de como essas pessoas como essas instituições vão te ajudar como as coisas vão acontecer em termos de outros atores façam acontecer em termos de pessoas todos os casos aqui eles foram construídos a partir de grupos de pessoas que tiveram a vontade e o comportamento empreendedor de fazer acontecer a gente tem exemplos claros aqui então não interessa se você está lá no norte ou lá no sul mas se você tiver pessoas querendo fazer o que menos importa são as instituições e fique claro que toda vez que tiver um movimento como esse as instituições aparecem para ajudar sim então a gente vê esse movimento aparecendo é lógico que de região para região isso muda mas a partir da demanda com certeza elas vão aparecer quantos governos hoje tem projetos específicos quantas instituições a gente teve uma reunião aqui com N instituições que eu enquanto SEBRAE não sabia que tinha projetos por exemplo para startups então startups é um tema na moda é um tema que fala de empreendedorismo ontem teve um painel e a gente descobriu um novo programa de aceleração municipal em Campinas tem o Startup Rio então está surgindo várias coisas eles vão vir depende de vocês então façam acontecer que as pessoas tem programa no Piauí também agora tem programa de aceleração no Piauí também aqui o Cajuína Vale representado pois é e eu acho que sempre surge daí eu já ouço do Samuel há muito tempo de vocês e isso acontece dos empreendedores tá bom eu agradeço a participação de todo mundo pessoal vem vai pra lá se vocês tiveram alguma pergunta muito obrigado valeu pessoal aproveita